Eu me lembro bem, no dia 8 de junho de 2024, quando ocorreu uma operação israelense que, no tempo de duas horas, teve um saldo de mais de 200 mortos e mais de 700 feridos. Essa operação iniciou subitamente, muito perto do Hospital Al-Aqsa, apoiado pela Médicos Sem Fronteiras, e não muito longe do nosso escritório e da nossa base. Eu me lembro das equipes médicas, relatando a chegada massiva de pacientes, de pessoas dilaceradas, mulheres, crianças. Eu me lembro das coisas tremendo e nós não sabendo o que estava acontecendo. Eu não vou esquecer desse dia, devido à carnificina, à dor, devido ao medo, e devido também ao fato de que nenhuma organização médica humanitária deveria jamais passar por dilemas como aqueles que nós passamos naquele dia. Sem dúvida, os momentos mais difíceis eram os momentos pós-ataque em massa, aqueles ataques que a gente costuma ter, dezenas de mortes, centenas de feridos. Saber que no outro dia você vai ter medo de olhar para a sua equipe e ouvir de um deles, que um familiar ou um amigo, foi uma das vítimas do dia anterior. Faz um ano que uma nova página virou dentro de uma história trágica, de uma crise humanitária que já existia antes de outubro de 2023. Hoje temos mais de 40 mil pessoas que foram mortas por forças israelenses em Gaza. 90% da população foi forçadamente deslocada para zonas que, de acordo com forças israelenses, seriam seguras e foram bombardeadas. Não há lugar seguro em Gaza. Tudo é impactante. A cada olhar, a cada trajeto, a cada passo, a cada escuta, a cada troca, eu vejo, eu escuto, eu testemunho algo que deveria ser humanamente inaceitável. Essa guerra precisa acabar. E agora, a cada ele?' 18 litro, a third man. Está